Música Como os cidadãos estão acompanhando o atual processo político brasileiro a partir das manifestações populares de 2013. Esse foi o tema do Fórum Permanente da Semana, organizado pelo Centro de Estudos de Opinião Pública da Unicamp. Vem à tona os temas da polarização e também da tolerância política. Então, para além de pensar na democracia institucional, que já é um problema que muda a cada dia, aqui nós vamos fazer uma discussão, aqui à tarde o cenário já é outro, porque novos fatos já emergiram, entender a democracia mesmo, em seus muitos aspectos, na questão social, na questão moral, e entender como os cidadãos, para além das instituições, avaliam as políticas e como eles constroem essas percepções. Para Maria da Glória Gom, da Faculdade de Educação, a participação dos cidadãos na política ganha um novo ciclo a partir dos protestos de 2013. O povo vai às ruas e à internet. As bandeiras deixam de ser apenas de grupos temáticos. Então, as ruas passaram a ser espaços de cidadania, espaços da população manifestar descontentamento e avaliar também políticos. E, em 2014, ocorrem processos que não tanto nas ruas, embora tenha ocorrido contra a Copa, não vai ter Copa, tenha ocorrido algumas manifestações, mas alguns grupos que ou eram principiantes iniciais em 2013, passaram a se organizar e emergiram como organizações movimentalistas que vieram a ter, e, no segundo, no terceiro momento, 2015, 2016, importância decisiva nas mobilizações e manifestações no impeachment, propriamente dito, da ex-presidente Dilma Rousseff. Entre os especialistas, há o consenso de que as manifestações de 2013 realmente representaram um marco na percepção e na reação dos cidadãos em relação à política brasileira. Mas, quatro anos depois, a sociedade continua dividida, mas compartilha o total descrédito em relação às instituições governamentais. A medida que passou o impacto inicial de algo que ainda está desenrolando, que ainda não se sabe, que a população está, ao mesmo tempo que perplexa, mais ou menos preocupada com o que vai ocorrer, mas a gente observa que os grupos, a divisão continua. E a percepção de que os políticos operam como uma classe voltada para os seus próprios interesses, de costas para a sociedade, envolvida indiscriminadamente em processos de corrupção, tudo isso contribui para essa perda de legitimidade, para essa perda de capacidade, de efetiva representação da sociedade dentro do sistema político. O que as pesquisas, do modo geral, mostram é essa grande descrença nas instituições, nos partidos, nos órgãos de representação, ao mesmo tempo que existe uma expectativa cada vez mais positiva para os órgãos do sistema de justiça, com a escolha de certas figuras, do judiciário, do ministério público, como heróis sociais. As discussões do fórum também abrangeram o papel da mídia e as implicações eleitorais da percepção sobre a democracia brasileira. Acompanhe a agenda dos fóruns permanentes e participe dos debates.